Fala meigustas, tudo beleza? Galera é o seguinte, quem pensou que porque eu estar sem moto o canal ia ficar sem conteúdo? Tá muito enganado meu jovem, muito enganado. É o seguinte, tava pensando, tava amadurecendo uma ideia aí que foi dada já há algum tempo. Tava pensando em colocar um curso, não é um curso né, mas todo esse tempo que eu andei de moto aí, que eu viajei, que eu aprendi com a galera aí muita coisa, pesquisei muita coisa, mecânica de moto, como pilotar, tudo isso, eu aprendi alguma coisa né, então isso aí é fato. O que que eu vou fazer com isso? Vou compartilhar com vocês é claro, por que não? Né? Tô sem a moto, mas tem muita gente que tá comprando moto, tá me procurando, pô, não pegou isso. E assim cara, essa moto aí, como é que eu faço? Tá, tem gente que compra a moto, mas não tem noção do que tem nas mãos né, o que que pode fazer, o que não pode fazer principalmente. Como se aproveitar de uma moto dessa, uma moto 600, seja ela 600, 300, a moto tem muita coisa pra se aprender, não é que nem dirigir né, por isso que o nome é pilotar. Ok? Pra pilotar, negão, a bocada é quente. É o seguinte, tô passando aqui em Ponta Negra, vou deixar a senhora bem custa ali, aí eu tô querendo marcar um dia, pra os interessados, certo, reunir os interessados aí, não vou botar muita gente, porque senão fica difícil de ministrar. Vou marcar um dia, vou marcar um dia, pra juntar acho que no máximo 10 pessoas aí, 10 motos, pra dar uma explicada na parte teórica né, na parte de moto, o que que a moto é um, o que que a moto é composto, pneu, o que que você entende de pneu, você entende de uma coisa de pneu? Você sabe a diferença de um pneu bi composto, pneu tricomposto, pneu normal, você sabe, será que sabe? Não sei, mas eu vou dizer né, a parte de, vale a pena você colocar um pneu mais largo, será que é legal? Será? Você acha que é legal? Não sei, vou dizer né, parte de curva, já vi muita gente caindo por besteira, caindo porque não conseguiu fazer a curva, não sabia o ponto de entrada e o ponto de saída, simples, isso aí é básico, porque vai andar de moto, então você compra uma moto, Só que você não sabe fazer curva, aí se mete a fazer curva, o que que acontece? Você vai cair na curva, claro, o mais difícil de você fazer na moto é fazer a curva, porque você pagar de bacana, compra uma milzona lá, dá 300 quilômetros numa reta, beleza, agora faça a curva, sabe o que você faz? Não sei, né? Então é isso aí, como é que você faz, como é que o seu comportamento em cima da moto, não tem uma curva? Você sabe fazer isso aí? Sabe o posicionamento correto? Sabe o posicionamento correto do pêndulo? Sabe o limite de inclinação da sua moto? Isso tudo pessoal, você tem que ter pelo menos uma noção, para não fazer uma cagada, principalmente, sabe parar a sua moto? Vejo muita gente em moto grande chegando no semáforo, numa pegada forte, e o pezinho lá, freio de trás, ó Certamente quando ele leva uma fechada, o costume, ele até sabe que o freio da frente é o que para, mas o costume de botar o pé e usar o freio de trás, na hora ele vai acionar o de trás E a moto, ó, chão Infelizmente é assim, então, você sabe o correto, faça o correto, não inventa não Na hora, ah, na hora eu vou levar, na hora você vai levar de porra nenhuma, não, nem inventa, nem adianta Então galera, eu vou marcar o dia, vamos ver se eu consigo algum apoio aí, sei lá, de repente da Honda Se alguém viu esse vídeo aí, que for trabalhar na Honda, na Yamaha, estou aberto aí a sugestões, certo? Queria fazer isso aí para vocês, eu tenho uns amigos meus, muitos amigos meus, me encontraram moto E eu estou querendo muito mostrar algumas coisas que podem, de repente, salvar a vida deles, né? Não é brincadeira não galera, uma queda de moto é um negócio perigoso E às vezes você, por fim de experiência, acaba acontecendo uma fatalidade Recentemente aconteceu um acidente aqui para Mossoró, muito feio Era uma pessoa muito querida, assim, muita gente veio me falar, assim, você conhecia essa coisa? Eu não conhecia Pelo jeito era uma pessoa muito querida, ele caiu uma motocusto O pessoal estava dizendo motocusto Você vê acidente motocusto? Aí acidente O cara não conseguiu fazer a curva, se perdeu na curva, não sei como foi Infelizmente o que aconteceu? Caiu, veio a falecer e ele e o filho É muito triste Então, eu fiquei muito tocado com essa história E se, rapaz, eu não vou perder um amigo, assim, porque eu deixei de falar alguma coisa para ele Que pode vir a salvar ele mais na frente Não vou deixar acontecer isso Então, vou abrir aí, deixe seu comentário Para o que você gostaria de ver nesse curso aí do Me Gusta Quais são as suas dúvidas Eu leio todos os comentários, leio todas as mensagens no Facebook Certo? Tento responder todas Mas eu vou fazer isso aí, esse ano ainda vou tentar fazer Vou esperar só ver se tem algum contato aí da Honda Da Yamaha, da Ducati, de quem for, o cara é diabo E aí a gente faz esse curso aí Só faz para orientação Se ninguém apoiar, eu vou sozinho mesmo E é faca na cabeça, não tem essa não Eu vou lá, dou a dica, mostro Explico, certo? E a gente marca Quem estiver interessado mesmo Eu quero que mande um e-mail para mim Informando a moto, informando a idade E o equipamento, principalmente, o equipamento de segurança que tem Certo? Muito importante, segurança Não vou ensinar o cara a fazer culpa Se o cara chega lá de bermuda Desiste Eu posso até ensinar como se faz Mas não vai praticar, não comigo Depois ele vai lá sozinho e faz Certo? Eu não quero ter essas consabras nas minhas costas não Beleza? Então se vocês tiverem aí Conhecimento aí com alguém Que possa ajudar nesse evento aí Dê um toque com a pessoa Manda um e-mail para mim Me curte aí na robôgmail.com Eu olho todos, respondo todos Espero que vocês curtam aí Quem comprou uma moto agora Tá na dúvida Tá inseguro, principalmente Porque você tá na moto Quando você tá na moto Você tem que se sentir parte dela Tá entendendo? Então Isso é muito importante Você ter segurança Firmeza do que você tá fazendo E saber a hora que você consegue parar Qual a distância mínima que você consegue parar Numa moto Daqui pra ali eu consigo frear Vou praticar Consigo Então isso aí pode ser fatal Pode ser decisivo aí Na hora de salvar a sua vida Tirar você de uma situação de risco Né? Uma curva de repente Você tem que fazer a curva de repente Será que você tem habilidade Pra fazer isso? Tem técnico pra fazer isso? Você sabe qual é a técnica? Pelo menos O que você vê na internet é uma coisa Na internet é vários vídeos Aí você aprende muita coisa Mas na prática é outra Então Tem que ter uma correção de posicionamento É muita informação Beleza? Pessoal que acham combustível Enfim Tudo que eu puder passar Eu vou passar na uma boa Então Deixe seu Deixe seu Seu comentário Aí certo? No vídeo O que a gente vai interessar Quem conseguir alguma parceria Vai ser muito bem-vinda Vou divulgar no canal Enfim Por aquele pacotão completo Beleza? Vou mandar Me costinha Me costinha tá aqui atrás Vou mandar um abraço especial Pro meu amigo Cario Nai Cario Nai Estou com saudade de você Meu querido Aparece? Um abraço pro meu amigo Gustavo Todo mundo do Anarcos Que é o motoclube Então Beleza pessoal? Então Espero que dê certo aí Esse curso Quem tiver interesse Comenta Manda e-mail pra mim Diz a moto Diz o equipamento que tem Não Eu tô sem macacão Beleza A gente vai lá Vou dar prioridade Pra quem tem equipamento Certo? Beleza? Valeu galera Forte abaixo pra vocês Fiquem com Deus Valeu Fiquem com Deus Fiquem com Deus Legenda Adriana Zanotto